Investidores e investidoras, Christopher Alves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, quero mostrar pra vocês que a corretora BTC pagou aqui pra mim alguns valores. Quero mostrar pra você sobre aquela promoção que eu tinha comentado no vídeo que eu falei lá da Seleção Brasileira, lá atrás. A Seleção não performou bem na Copa do Mundo, isso influenciou diretamente, aqui também impactou diretamente nos investimentos que eu havia mostrado pra vocês. Então, quero mostrar aqui isso pra você nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, nem de compra e venda de ativos. Então, vamos lá. Tô na página inicial aqui da BTC, eu vou clicar aqui em meus ativos. Eles tinham uma promoção de que quem movimentasse até um certo período ali, R$250,00, era só movimentar. Ou seja, se colocasse R$250,00 e fizesse uma movimentação de um trade, já havia movimentado. Então, eu já estava elegido de participar da campanha. Eles pegavam e pagavam uma recompensa. Eles me pagaram aqui, só havia esquecido de trazer o vídeo pra vocês. Mas é que nesse momento eu tô com R$457,71 aqui na corretora. Vou mostrar aqui um pouquinho na minha carteira, tô com essa quantidade aqui de BTC. E convertidos os R$451,00 em USDT, dá isso daqui, dá R$90,00. Aqui tem alguns ativos, se eu clicar aqui em ocultar saldo zero, aparece aqui na parte aqui, ó, valor de BRL. Ou seja, o valor que está em reais. Aparece aqui todos eles, ó. Clicar aqui pra poder filtrar melhor, ó, o que eu mais tenho aqui dinheiro. Nesse momento é R$70,00 aqui no BFT, ou seja, no token, no fã token do Brasil. E os outros aqui, ó. Além disso daqui, tem aquela questão da recomendação, ou seja, o meu link tá aqui abaixo na descrição pra você. Se você pegar e fizer ali trades e tudo mais, você paga uma taxinha, você paga uma pequena taxa. Essa pequena taxa pega e vai pra pessoa que você se cadastrou pelo link. Todas as corretoras fazem isso. Então, se você também quiser recomendar pra alguém, precisa recomendar pra seus amigos, pra alguém que opera no mercado de criptomoedas, e aí se a pessoa fizer alguns trades lá e tudo mais, fizer algumas movimentações, você ganha ali um pouquinho daquela taxa, tá bom? Um pouquinho daquela taxa também, que eu ganhei, pegou e veio listar por aqui, tá nesses saldos por aí. Eu não sei exatamente quanto, correto? Então, aqui nessa parte de bolsa de valores é por onde a gente consegue operar aqui na BTC. Aqui já fica, já é parecido com as outras corretoras praticamente, a gente clica aqui. Se a gente clicar aqui em USDT, que nós costumamos operar em USDT, que nós conseguimos ver aqui todos os ativos que nós temos pra operar. Esse daqui eu tenho uma quantidade aqui, ó, se eu quisesse vender eu poderia. Aqui do lado, ó, aqui tá compras, é só clicar aqui em oferta, que no caso é vender, ó, tenho essa quantidade aqui, mas só que eu não vou vender não, vou deixar aqui. E como é que você pega aquele link que eu falei pra você no começo do vídeo, pra você poder pegar e mandar como referência? É muito simples, ó, é só você colocar aqui em ganhar, coloca o mouse aqui em cima de ganhar, e clicar aqui em referência, já lembra de curtir o vídeo, se você ainda não curtiu, show de bola? Clicou aqui em referência, tá aqui o seu código de referência, pra você poder pegar e mandar pras pessoas se cadastrarem aí no seu link. Show de bola, pessoal? Então, mostrando pra vocês que a BTC aqui realmente pagou aqui os valores que eles falaram que iam pagar lá atrás daquela promoção que eles haviam pagado. De vez em quando as corretoras, elas dão esse tipo de promoção, que no caso da BTC ela deu e foi pago. Show de bola? Então isso é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido e gostaram aqui do vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal também pra ajudar aqui no crescimento do nosso trabalho. Show de bola? Deu uma história de vocês, tamo junto.